São os primeiros movimentos, Arão, saída do Flamengo, com a operação de Everton Ribeiro. Arão na primeira trave, tem cruzamento, Mari, na trave, olha a sobra! Quase, gol de Pablo Mari! Ele é bom no jogo aéreo, bola na trave. Primeiro momento de grande emoção aqui em Goiânia. Pablo Mari cabeceando na trave do goleiro Tadeu. Michael, puxa pro meio, bateu pro gol. Primeira finalização do Goiás com Michael, defesa do César, a bola não saiu. Iago Rocha ajeitou, bateu bonito com o estilo! Bonito lance! Chute do Iago Rocha. Rodrigo Caio. Arão, no lanção bonito! Que lindo lance! É escanteio pro Goiás. Rafael Vaz pediu, tem cruzamento. Tentativa de cabeça no canto, passou perto! Deu um susto no César. Veja mais uma vez. Lançamento pra Rafael Moura. Lá vem o He-Man. Vem pra cima da marcação. Rafael, tenta o drible, contra três. Rafael botou na frente, brigou. César sai do gol, César defende. Jogadores do Flamengo estavam pedindo impedimento. Ele foi marcado. Goiás também, numa ótima recuperação no segundo turno. Saída do Goiás no segundo tempo. Goiás zero, Flamengo também zero. Arrascaeta bate o escanteio, bola pro Mari. A tentativa do Rodrigo Caio. Flamengo tem três excelentes, aliás quatro, né? Bruno Henrique, Willian Arão, Rodrigo Caio e Pablo Mari. É difícil marcar. Everton Ribeiro pega. Olha o drible do Rodinei. Que beleza de bola. Rodinei tenta o cruzamento pro Everton. É escanteio pro Flamengo. Virada de jogo pro Everton Ribeiro. Pega um toque de mão ali do Rafael Vaz, o Everton Ribeiro. Vamos ver se pegou na mão ou não? Não. Esse é Arrascaeta. Bruno Henrique, Arrascaeta. Faz o toque, é pro Gabigol. Olha o gol! Perde, Gabriel! Perde o artilheiro! Everton Ribeiro batendo o escanteio. Comerança fechada. Tentativa de cabeça, Rodrigo Caio. Gabriel, Gabriel! Gabriel! Gol! É do Flamengo! É Gabigol! Gabriel Barbosa! O Flamengo sai na frente. Sai pra festa, Gabriel! Comemora mais um! Mais um! Gabigol! Domina Jefferson pela esquerda. Cruzamento, bola fechada, cabeçada pra fora! Bárcia cabeceando livre. Mais uma cobrança tentativa de cabeça. Olha o toque! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Rodrigo Caio! Flamengo mortal! Flamengo incrível no jogo aéreo! Rodrigo Caio! E lá vem o Flamengo, Everton Ribeiro bateu colocado, o Tadeu pro lado. E olha a bola! É do jeito que o Michael gosta! No mano a mano! Com pouco ângulo, o Michael cruzamento! Olha o gol! Gol! É do Goiás! Rafael Moura diminui! Foi o que aconteceu. Olha o Michael! O Flamengo errou! Michael bateu pro gol! Na rede pelo lado de fora! Vai ter emoção até o fim! Agora o Flamengo recua. Lá vem o Rafael. Ele acredita! Que chutaço, hein? Que chutaço! Tem bola longa! César sai do gol! Saiu da grande área! Olha o chute de fora! O César tá fora do gol! Ainda ele! Virada de jogo! César sai do gol! Vacilou! Olha a sobra! Rafael Moura! Ajeitou! Bateu pro gol! É escanteio pro Goiás! O César saiu e saiu mal! Ele fez uma falta fora da grande área. Deu um ponto a pé no Iago Felipe. Vermelho pro goleiro do Flamengo. E lá vem o Goiás! Bola pra Mishael! Cara a cara bateu pro gol! Gol! É do Goiás! Mishael empata o jogo no fim! Mishael! Cara a cara com o Gabriel Batista! Ele joga muita bola! Ele finalizou bem! Mishael empata! Goiás 2! Flamengo também 2! Fim de jogo! 2 pro Goiás! 2 pro Flamengo!